Música Ao estarem a optar pelo comércio internacional, estão a preservar uma das mais antigas profissões existentes e estão ao mesmo tempo a contribuir para o desenvolvimento social e económico do Conselho. Música Compra aquilo que deseja e se por qualquer motivo precisarem de mais alguma coisa, o comerciante também está para ajudar e para lhe facilitar a vida. Música As pessoas vindo ao comércio tradicional são aconselhadas, têm atendimento personalizado e são produtos de melhor qualidade. Música Tem facilidades de pagamento, têm um atendimento mais personalizado e têm produtos de qualidade. Música Damos um serviço de confiança, muito personalizado, as pessoas podem ter confiança na qualidade, nos produtos e cada vez mais nos aproximamos do mercado profissional e não tradicional, oferecendo tudo o que tem o comércio tradicional. Música Música Devem cá vir porque devem ser bem servidas e a gente mostra-lhe carinho e às vezes, às vezes, nem sempre tem perguntas. Música Devem vir porque têm facilidade de pagamento, atendimento personalizado e acho que são mais ou menos essas razões é que os consumidores venham ao nosso comércio, não é? Música 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 Música